O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí, hein? Ó, só os humildes vão deixar o likezão, opa! Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o furo do nosso Nossos momentos, sempre me lembrarei Agora é hora de recomeçar O que eu sou, lembro que chorei por você Lembro que é só me, eu tenho sofrer Quem tá no toque é ele Papu papu, 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 papu Então, vamos justiça E o de graça, ele vai levar com os papéis de escóio E o de graça, ele vai levar com os papéis de escóio Tchau, tipo, papu, papu O que eu sou, lembro que é só me, eu tenho sofrer O maior vai se arrepender Então, antes de eu morrer Me tira, vai lembrar do meu espelho todo dia Vai se te salvar e dá minha companhia, então Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer O maior vai se arrepender Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Me tira, vai lembrar do meu espelho todo dia Vai se te salvar e dá minha companhia, então Lembro que chorei por você, me tira, vai lembrar do meu espelho todo dia Vai se te salvar e dá minha companhia, então Papu, papu, papu Quem tá no toque é ele, papu, papu, DJ Nescau